E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo com um exercício técnico para a mão direita. É muito interessante isso aí e vai possibilitar vocês a aprenderem a mudar os dedos numa frase musical e também a passagem do dedo 2 por cima do dedo 1. Vamos ver! Como vai funcionar o nosso exercício? Nós vamos tocar com o dedo 5 no Dó. Aqui está uma oitava acima deste Dó aqui. Depois, Si bemol com o dedo 4. Lá bemol com o dedo 3. Voltamos a tocar o Si bemol com o dedo 4. E Fá com o dedo 1. Então, nós vamos fazer isso duas vezes. De novo. Agora, nós vamos tocar com o dedo 2 no Lá bemol. O dedo 3 no Si bemol. O dedo 1 vai tocar no Sol. E vamos passar o dedo 2 por cima para tocarmos o Fá nesse movimento. E aqui o dedo 5. Observem que ele já está preparado para reiniciar o exercício. Esse exercício é muito importante justamente nessa troca de dedos e na passagem do dedo 2. e ficar repetindo isso várias vezes até vocês não errarem mais essa mudança de dedos. Por hoje era isso, pessoal. Treinem com calma diariamente e não tenham pressa. E para aqueles que estão se iniciando nos estudos do acordeon eu disponibilizo o meu curso básico de acordeon prático módulos 1, 2, 3 e 4 um excelente material para os iniciantes. E para aqueles que estão mais adiantados ou querem compreender melhor a linguagem técnica do acordeon eu disponibilizo as minhas duas apostilas de introdução à teoria musical aplicada ao acordeon. É um excelente material que vai auxiliar vocês a compreenderem toda a dinâmica desse instrumento. E esse material serve tanto para os alunos que estão estudando de forma prática ou para aqueles que estão estudando por música. Inscrevam-se no canal e qualquer dúvida entrem em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail que eu vou resolver as dúvidas que possam surgir. Até a próxima! E aí 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 E aí